Puto! 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 Eu acho que partiste a câmara. Porquê a câmara? Oh carai! Puto! Bom pessoal, antes do vídeo começar eu quero falar de uma aplicação. Chama-se OneFootball e é tipo a maior aplicação sobre informações de jogos, equipas, tudo sobre o futebol. Eu vou abrir a aplicação aqui. Primeira vez que lançamos a aplicação ela pergunta-nos qual é que é a nossa equipa favorita. Minha equipa favorita todos os tempos é a Real Madrid, obviamente. Assim que eu carrego no hockey, ele dá-me logo todas as notícias sobre o Real Madrid, que foi a equipa que eu escolhi. Posso escolher sequer notícias da 1ª Divisão, Champions League, tudo sobre o Real Madrid. E ao carregarmos no Iniciar Eleven, leva-nos uma página com todas as notícias sobre futebol. E, ah, tem, tem mesmo muitas notícias. Também podemos aceder a todos os jogos que vão haver e que estão registados, obviamente. Para além de haver para iPhone, claro que há para Android. E é isso, pessoal. Temos todas as notícias de qualquer equipa. E, ah, são muitas. Por exemplo, vejam a aplicação de se gostarem muito de futebol. Ela é muito completa. Aliás, é a aplicação mais completa de futebol. Por isso, aconselho muito, ok? Agora, bora para o vídeo. Foda-se. Anda, pei. Ok. Que bem disto? Puta, esta bola é enorme. Vamos lá encher isto. Outra vez. Basicamente, o que aconteceu, pessoal, é que nós já conseguimos encher a bola do One, né? E a bola está lá no caralho. Como é que a bola pode ser assim? É um gigante. É do tamanho do One. Estás cansado One. Primeira vez te vejo cansado. Obrigado. A bola é maior que o One. E olhem que é fudido ser maior que o One. Ok, pessoal. Finalmente acabámos de encher a bola. Ela está aqui. É a pelota! Uou! Está aqui! Caralho! É a pelota! Não é fudido! Ok, pessoal. Já aqui estamos com a bola, pessoal. Isto é enorme. Então vai ser. Preto no branco. Preto no branco. A bola é enorme e está muito vento. Se eu deixar a bola ir, ela vai. Pronto, já vai. É, pronto. 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 Estás a parecer bem triste com a bola. Pois é. Sim para eu. Isto é bonito. Pessoal, cada um de nós tem três tentativas para tentar na trave. Eu vou primeiro. Que sou a que estou a fazer o vídeo? Você não pode fazer uma pergunta. Porquê é que tens o mamilo de risco? Estou a pensar em ti. Ok, pessoal. Bora lá. Não importa. Nem perto. Ai, ai. Espera. Eu acho que eu não vou ser mais perto. Segunda tentativa. Um, dois, três. Pés de pau. Tem salvo. Pássimo do pódio. Última tentativa, pessoal. Um, dois, três. Um, dois, três. Bem-me correr assim. Parabéns. Pessoal, agora eu vou fazer as minhas três tentativas e bora lá. Vá. Parabéns, Ronaldo. Vocês vão sentir esse pontapé flash. Olha aí. Pontapé flash. Três. Dois. Um. Vai. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Vai ser desta vez. A terceira é de vez. Eu acho que eu não estou a acertar porque vocês não estão a deixar aí o vosso like. Tenho que deixar o like aí. A terceira é de vez. Nem bateu. Nem bateu. Nem bateu. Nem bateu. Nem bateu. Nem bateu. Vai, window. Mas eu acerto à primeira. Eu não disse que era à primeira. Segunda. Duas seguidas. Está muito fraco esse ano. A primeira que eu vou manter daqui é a Santa Ana. Descensas. Eu estou. Descensível. Obsessão. Lol. Isso não fala. Não é isso. É eu. Não é isso. Não é isso. Não é tipo. 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 Olha aí. Olha aí. Agora eu vou representar. A gente vai representar o Brasil. Desculpa aí brasileiros porque eu acho que eu vou falhar. Ah. 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 Finalmente. Consegui representar alguém. Olá Brasil. Aí galera. Consegui meu. Tô confiante. Talvez até acerte a terceira. como se colocou. E aí. Caralho. Tô agora. Sem tocar no chão. O pio morreu, o pio morreu. Como é que é meus putos, com vocês é? Olá! Tu queres tragar tua própria câmara? Ai ai, tu ias partir isso, pio! Isto dá uma bola em cima de outra bola. Eu vou te ver, eu vou te ver. Ele não rebante. O que? O que? Eu vou te ver. O que? O que? Eu estou aqui, meu irmão. O que? Aaaaaah! Já se f*** o Ronald! Uhh! Mudeiros os dois. Eu bati com o... Aaaaaah! Ele no meu pé! Eu sei! Meu Deus, meu Deus... Fala aí, tebega no when! Eu quero ver. Vai, vai! Oi, oi! Que vocalidade failed! Divorce! Ei, o que? Ei, eu morreu, morreu. Meu, era uma bola muito fixe, todos os dias desde pequeno jogava com ela, acho que não consigo viver sem esta bola, isso sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Vou ter muitas saudades da bola e sinceramente não imagino a minha vida sem ela, não sei o que é que vou fazer daqui para a frente, mas pronto, o caminho segue e é assim a vida. Parece que vai uma bolinha. Já foi, já vai, vai seu próprio... What the fuck? Vai no seu próprio caminho, até... Pronto, chegou o obstáculo, já nunca mais vai conseguir sair dali. Pois é, é ali que acaba a jornada da bola. National Geographic, a bola. Que é da problema? Vem porra. Capaz de perder subs se colocar subs. Hahahaha O que vocês estão a fazer, meu? Hahahaha 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 É assim que vocês... Hahahaha Olhem as minhas mãos de ter tocado na bola, meu. Estão bem pretas, meu. Pessoal, as vossas mãos também estão pretas? Bem pretas! As do Pi, pronto, já, meu. É a última vez que eu te aviso, meu. Eu não curto nada dessas brincadeiras de merda. Hahahaha Eu já te vi Zeca. Hahahaha Para apanhar a bola corrida. Pronto, a bola agora vai ficar presa para sempre. Ok, pessoal, agora a cena que vamos fazer é... A bola está à frente do Ronald. O Ronald está ali na baliza e nós vamos tentar agora, com as mãos, tentar marcar gol. A BAM Bem fácil! A BAM BAM A BAM A BAM 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 Não foi! A BAM Eu que eu, pessoal, eu não estou lindo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! Puto! 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 O que faz partiste da câmara? Porquê? A câmara? Porquê? Não! Não vou queimar! Isto está a andar pelo chão, meu! Está espacialmente fixo, não está? Olha a tua posição! Olha a tua posição! Não, 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 não! Ele vai ficar preso lá dentro! Eu vou ter que fazer isso! O que é que vais fazer? Eu vou ter que fazer isso! Ok, estamos a trecer o pé! Passou muito bom! Passou muito bom! Não, não é para dar, não é para dar! Muito bom! Muito, muito triste! Ah, muito bom! Tchau! 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 Tchau!